Meu amor me deixou Todas as minhontas do Paraná Até já namoram com meu namorado Ele é todo meu, vou fazer salsas Que eu não quero mais, tanto sofrimento Sou a dama da zona rabuda que manda não requebrar A crioula que goia te ama, te beija, faz viajar Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Meu amor me deixou Meu amor me deixou Chorando, deixou Sou por causa da tragarina Meu amor me deixou Sou por causa da tragarina Meu amor me deixou Sou ua, sou ua, sou ua Sou ua, sou ua, sou ua Sou ua, sou ua, sou ua Sou ua, sou ua Sou a dama da zona rabuda que manda não me quebrar A criola que guia-te ama te veja pra viajar Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Meu amor me deixou Meu amor me deixou Chorando deixou Sou por causa da tragarina Meu amor me deixou Sou por causa da tragarina Meu amor me deixou Sou eu, sou eu Cheguei tu Me trocaste pela lembinha Aquela bem fininha Achei, tá me doer Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Meu amor me deixou Meu amor me deixou Florando deixou Sou por causa da tragarina Meu amor me deixou Sou por causa da tragarina Meu amor me deixou Eu sim, meu amor me deixou Sou eu, sou eu Eu sim, meu amor me deixou foresee Eu, sou eu, sou eu Será quefel Legenda Adriana Zanotto